Ó, deixa eu falar de um tráfico que aconteceu em Belo Jardim. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em Belo Jardim. A primeira apreensão aconteceu em um posto de gasolina na Vila do Planalto. Normando Severino Francisco Filho foi flagrado com uma quantidade de maconha. Em seguida, o efetivo recebeu informação sobre uma outra droga no local que ficava após o loteamento pela vista. Flagraram o Ricardo Gomes de Oliveira, de 27 anos, entregando uma poção de maconha. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia. A frente aí, o tenente operacional, viu? É o tenente Isaac Borges, para quem manda um abraço. E toda a galera do 15º Batalhão. Está aí o tenente fazendo um excelente trabalho à frente, o 15º Batalhão, que é sediado lá em Belo Jardim. Esse trabalho realmente para tirar de circulação pessoas nocivas da sociedade. Principalmente aquelas pessoas que estão aí no mundo da droga. Porque droga, já está dizendo, é uma droga mesmo. Não tem futuro, ok? Vem pra cá.